1, 2, 3, e com vocês, o Arrocha Sertanejo mais apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Alô, meu povo apaixonado, vamos se apaixonar, vamos cantar, solte o seu coração pra emoção, Magno Alves, o Arrocha Sertanejo do Brasil! Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Alô, meu povo apaixonado do Sul da Bahia, Magno Alves! Todos querem por um fim Querem nos separar, tira você de mim Eu amo você E não me importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você E aí? Todo meu amor te dei Pra você me entreguei Só por você Todo meu mundo é azul Ninguém vai no mundo separar Tenho certeza, sei que vou te amar Só por você Todo meu mundo é azul E aí? O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos separar, tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos separar, tira você de mim Eu amo você E não me importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Vamos arrochar, vamos arrochar Magno Alves ao vivo Cadê essas mulheres maravilhosas? Oh, trechona Vamos arrochar Magno Alves ao vivo Pra essa galera maravilhosa falando de amor Vamos lá Oh, trechona Essa é pra tocar o seu coração, meu apaixonado, hein? Pra todos os casais apaixonados desse meu Brasil Oh, trechona Guarde seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos se tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã do teu sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã da vida Guarde seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele Se sentir na pele um arrepio Só meus dedos se tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã do teu sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã da vida Quero convencer Seu coração Que o meu amor foi feito pra você Eu quero te dizer Que essa paixão Não encontra outra forma De dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã do teu sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã da vida Ei paixão Cadê essa galera apaixonada? Oh! Vai! 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 Só no moderado com o Magno Alves O arrocha sertanejo do Brasil O amor como você nunca viu Vai! 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 différentes Se você entenda, o meu sentimento é verdadeiro Não há segredos quando o amor chegar O seu olhar foi de conta o meu O meu destino está junto ao teu Meu vício, manias Os estalhos do seu coração O seu olhar foi de conta o meu O meu destino está junto ao teu Meu vício, manias Eu te encendei os estalhos do seu coração Oh, paixão! Arrosa, arrosa, vai, 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 vai Alô, Toninho! Tênis Produções, voa! Não há disfarce nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Este desejo se revelará Em um simples gesto Já será a sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos quando o amor chegar Seu olhar foi de conta o meu O meu destino está junto ao teu Meu vício, manias Eu te encendei os estalhos do seu coração Eu te encendei os estalhos do seu coração Seu olhar foi de conta o meu O meu destino está junto ao teu Meu vício, manias Eu te encendei os estalhos do seu coração Ei, paixão! Vamos falar de amor com o Magno Alves O arrosa e a sertaneja do Brasil É pra você amar demais Nunca neguei que sempre fui apaixonado por você Eu jamais neguei sócios pra te ter O quê? Aqui comigo Também não pensei que realmente eu poderia te perder Passa o tempo e eu não consigo te esquecer Tá tudo gravado em meu coração Briguei comigo pra tentar te esquecer Me olhei no espelho e de repente eu vi você O meu coração será pra sempre ser Não, não tem jeito não Eu sei que vou te amar Nada mudou Linda Yasmin A mais velha e mais linda das flores Do meu jardim Eu sempre te amei Você que não quis Destrezou e quebrou o meu coração Linda Yasmin Nunca neguei que sempre fui apaixonado por você Eu jamais neguei esforços pra te ter Aqui comigo Também não pensei que realmente poderia te perder Passa o tempo e não consigo te esquecer Tá tudo gravado em meu coração Liguei comigo pra tentar te esquecer Me olhei no espelho e de repente eu vi você Que delícia Que delícia O meu coração será pra sempre ser Não, não tem jeito não Não tem jeito não Eu sei que vou te amar Nada mudou Linda Yasmin A mais bela e mais linda das flores Do meu jardim Eu sempre te amei Eu sempre te amei Você que não quis Destrezou e quebrou o meu coração Linda Yasmin Oh, paixão Essa vai especial, meu amigo Tia Produções Vitória da conquista Esse parceiro é dez Vai, 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 vai e vai Eu fui descensado E fazer o que? Partir pra outra é melhor que sofrer Eu fui descensado Fazer o que? Eu fui descensado E fazer o que? Eu fui descensado E fazer o que? Partir pra outra é melhor que sofrer Eu fui descensado E fazer o que? Partir pra outra é melhor que sofrer Final de semana eu quero curtir Cair na parra, curtir um reggae Bebendo água que passarinho não bebe E beijar na boca, comer batom Traz o uísque pra gente, derrama garçom Beijar na boca, comer batom Traz o uísque, vamos Maga, som, vai! Abra a mala e solte o som Vem a mulherada mexendo que é bom Abra a mala e solte o som Com a magna, um albis, tudo fica bom Vai, 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 arrocha! Oh, o bolerado gostoso, maninha, vai! Eu fui dispensado e fazer o que? Partir pra outra é melhor que sofrer Eu fui dispensado e fazer o que? Partir pra outra é melhor que sofrer Final de semana eu quero curtir Cair na parra, curtir um reggae E bebendo água que passarinho não bebe Beijar na boca, comer batom Traz o uísque pra gente, derrama garçom Beijar na boca, comer batom Traz o uísque pra gente, derrama Abra a mala, vai, vai, vai! Abra a mala e solte o som Vem a mulherada mexendo que é bom Abra a mala e solte o som Com a magna, um albis, tudo fica bom Vai, 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 vai! Sol no bolera, sol no bolera, vai! Oh, o trem gostoso! Oh, paixão! Vamos falar de amor pra vocês, curte legal Vamos lá! Essa é pra tocar no seu coração Pra essa galera maravilhosa cantar e se apaixonar Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer H no sax Vai! Rossa! Oh, trecho lá demais! Alô, Belalizundi! Alô, minha galera de Minas Gerais! Vai, 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 vai! Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o ensino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar Que estava escrito nas telas e eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena e será que esse é o grande amor que eu sempre sonhei Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca eu vou deixar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que preciso, só você pode me dar Olha o bolerado Magno Alves, esse é o rocha sertanejo do Brasil Pra chegar até o seu coração, mãe Vai, vai, vai Onde uma cigana leu a minha mão Falou que o ensino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar Estava escrito nas telas e eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena e será que esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que preciso, só você pode me dar Arrocha! Oh, quem gostou! Pra as mulheres que tá sofrendo de amor Se você encontrar um cara errado Eu tô aqui pra você Mulheres lindas e maravilhosas! Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobre que ele foi só ilusão O que não faz gostoso como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Oh, paixão! Oh, paixão! Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Tu vai me dar razão E descobre que ele foi só ilusão O que não faz gostoso como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Oh, paixão! Arrocha com o Magno Alves O Arrocha Sertanejo do Brasil Oh, neguinho apaixonado! Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer E aí? Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Vai pedir arrego pra ficar comigo Baixinho, baixinho! Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobre que ele foi só ilusão O que não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Mas dentro dos rios da guitarra vai chorar Oh, paixão! Vai, e vai, e vai! Essa é pra todas as mulheres apaixonadas da Bahia Vai, 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 vai! Oh, Marcelo! Abraço meu amigo Clevinho Aquele abraço desejado O coração Vai, vai, vai! Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada e tomou conta de mim Antes de você chegar eu tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso E com você eu tô no céu, tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego todo Não sei mais da minha vida sem você Amor sem você comigo a vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego todo Não sei mais da minha vida sem você com o pé Amor sem você comigo a vida é um deserto Oh, paixão! Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada e tomou conta de mim Ah, se você chegar só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso E com você eu tô no céu, tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego todo Não sei mais da minha vida sem você Amor sem você com o pé Amor sem você comigo a vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego todo Não sei mais da minha vida sem você com o pé Amor sem você comigo a vida é um deserto Mais um sucesso apaixonado pra vocês Pode brincar Eu te conheço, sei jogar até jogo Sei que você vai se queimar Sei que não aguenta fogo e vai quebrar a cara Quando me ver escapando entre seus dedos Vou dividir os meus segredos com outra pessoa Hoje eu acordei gostando mais de mim Cai fora numa boa Então fica assim A gente se encontra em outra ocasião Na festa junina, festa de peão No bar da esquina O mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus Que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda faz igual E a gente se encontra em outro carnaval O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus, por tudo Obrigado, vamos Pelo carinho Oh, paixão Pode brincar Eu te conheço, sei jogar até jogo Sei que você vai se queimar Sei que não aguenta fogo e vai quebrar a cara Quando me ver escapando entre seus dedos Vou dividir os meus segredos com outra pessoa Hoje eu acordei gostando mais de mim Vou cair fora numa boa Então fica assim A gente se encontra em outra ocasião Na festa junina, festa de peão No bar da esquina O mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus Que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal Oh, paixão Vamos se apaixonar É só sucesso, é só sucesso Vamos lá, vai, 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 vai Magno, aviso a rocha Sertanejo do Brasil A rocha, a rocha, a rocha Há quem diga que quem anda só É melhor do que ao lado De quem não te quer bem O meu coração está cansado De ser torturado e precisar de alguém Vou tomar um caminho mais certo Vou seguir direto até onde eu quiser Vou tomar esse amor solitário Tranquilo e não vou até onde eu puder Veja só Eu podia estar a seu lado Mas não deu Eu não vou ficar aqui parado Tô indo pra onde haja só Pois o meu coração é seu lar Se você quiser vir Pode vir, já guardei seu lugar Vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pra amor Pra salvar o que ainda não perdemos Oh, mais um Will de Queiroz, entretenimento Obrigado pelo carinho Vai, 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 vai Há quem diga que quem anda só É melhor do que ao lado De quem não te quer bem O meu coração está cansado De ser torturado e precisar de alguém Vou tomar um caminho mais certo Vou seguir direto até onde eu quiser Vou tomar esse amor solitário Tranquilo e não vou até onde eu puder Veja só Eu podia estar a seu lado Mas não deu Eu não vou ficar aqui parado Tô indo pra onde haja só Pois o meu coração é seu lar Se você quiser vir Pode vir, já guardei seu lugar Vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pra amor Nós salvar o que ainda não perdemos Oh, paixão Vai, vai, vai Magno Alves da Rocha O sertanejo do Brasil Oh, paixão Oh, paixão Magno Alves da Rocha O sertanejo do Brasil Não consigo ficar sem te ver Quantas horas eu poder ficar contigo Pra ganhar o seu abraço É da montinha massa feliz Meu brinquedo gostoso Eu quero tanto E está sempre a seu lado Você me faz tão bem E eu te quero bem Meu neném, minha louca paixão Te quero só pra mim Desse teu jeito assim Que conquistou meu coração Me dá um beijo bom Bom, me dá um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo bom Bom, me dá um beijo bom Com o sabor do seu amor Me dá um beijo bom Bom, me dá um beijo bom Com o sabor do seu amor Com muita honra Com muito carinho Sucesso em todo o Brasil O meu amigo Netinho do Forró Não consigo ficar sem te ver Quantas horas eu poder ficar contigo Pra ganhar o seu abraço É tão bom te amar Ser feliz Meu brinquedo gostoso Eu quero tanto E está sempre a seu lado Você me faz tão bem E eu te quero bem Meu neném, minha louca paixão Te quero só pra mim Esse teu jeito assim Que conquistou meu coração Me dá um beijo bom Bom, me dá um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo bom Bom, me dá um beijo bom Com o sabor do seu amor Me dá um beijo bom Bom, me dá um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo bom Bom, me dá um beijo bom Com o sabor do seu amor Netinho do Forró Esse é Magno Alves Meu patrão, vamos embora Não consigo ficar sem de ver Quantas horas pra poder ficar contigo Pra ganhar o seu abraço É tão bom te amar, ser feliz Foi um mês gostoso que eu quero tanto E está sempre a seu lado Você me faz tão bem e eu te quero bem Meu neném, minha louca paixão Você viu só pra mim, esse teu jeito assim Que conquistou o meu coração Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom O sabor do seu amor Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom Quero sentir o teu sabor Me dá um beijo bom, bom, me dá um beijo bom O sabor do seu amor Que prazer, Natinho no forró Meu astro, meu amigo, obrigado pelo carinho Prazer nosso, negão, que Deus te abençoe Que Deus te ilumine A honramos, Deus abençoe, boa sorte, vamos embora Obrigado Essa música é pra todos os corações apaixonados Desse meu Brasil, dessa minha Bahia Desse meu Nordeste Brasileiro Pra cantar com o Magno Alves A Rocha Sertanejo do Brasil Quando a gente ama vira escravo do amor É visto que loucura O segredo é chave se quebrou Quando tá perto, tá feliz e tá distante Sente dor Quase de sós e duas sós é o mistério Assim é o amor Quem nunca amou não sabe entender Nem por um instante consegue enxergar Mas quando entra no coração Mas quando entra no coração Faz sorrir, faz chorar Quando a gente ama vira escravo do amor É vício que loucura O segredo é chave se quebrou Quando tá perto, tá feliz e tá distante Sente dor Quase de sós e duas sós é o mistério Assim é o amor Quem nunca amou não sabe entender Nem por um instante consegue enxergar Mas quando entra no coração Mas quando entra no coração Faz sorrir, faz sorrir, faz sorrir, faz chorar Mas quando entra no coração Vai sorrir, faz chorar É assim, ó! Ele é rei, ele é rei, ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor É frio, é fogo, assim é o amor Ele é rei, ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor É frio, é fogo, assim é o amor Quando a gente ama vira escravo do amor É vício que loucura O segredo é chave se quebrou Quando tá perto, tá feliz e tá distante Sente dor Quase de sós e duas sós é o mistério Assim é o amor Quem nunca amou não sabe entender Nem por um instante consegue enxergar Mas quando entra no coração Mas quando entra no coração Faz sorrir, faz chorar Mas quando entra no coração Mas quando entra no coração Faz sorrir, faz chorar Baixão comigo, baixão, assim, ó! Ei, ele é rei, ele é cor Domina a fera que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor É frio, é fogo, assim é o amor Ele é rei, ele é cor É frio, é fogo, assim é o amor Oh, 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 oh Vamos se apaixonar Mais uma apaixonada Essa é pra tocar no seu coração, hein? Pague no arroz e o sertanejo do Brasil Como você nunca viu Oh, paixão Não dá pra esquecer teus olhos Em todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer teu cheiro E o ouro do cabelo a iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto fica tudo bem Eu vou a luzes por hora Mas só pra te ver mais cedo Eu posso ir bem mais além Eu sofro e morro todo dia Vivendo essa agonia que me tira a paz De novo te levo comigo E de saudades suas eu não choro mais Quem tem um amor assim distante Não tem o bastante pra sobreviver Por todo o mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Por todo o mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Vai, 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 vai Só na bola errada Vai, vai, vai Oh, paixão Não dá pra esquecer teus olhos Em todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer teixeiro O ouro do cabelo a iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto fica tudo bem Eu vou a duzentos por hora Mas só pra te ver mais cedo Eu posso ir bem mais além Eu sofri morro todo dia Vivendo essa agonia que me tira a paz De novo te levo comigo E de saudades suas eu não choro mais Quem tem um amor assim distante Não tem o bastante pra sobreviver Por todo o mal da minha vida E pra curar qualquer ferida Meu remédio é você E todo o mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Vamos se apaixonar Oh, paixão Vai, 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 vai Meu remédio é você, mulher apaixonada Traz uma cachaça pra nós aí Hoje até vem seu dia Vamos lá Vamos falar de amor, meu povo Como que eu faço pra tirar da cabeça Sendo que você não sabe o meu coração Sempre que me pede pra que eu te esqueça Fico num sufoco com essa paixão Eu não sou brinquedo Mas você me pisa Sem querer estia do meu coração Faz minha cabeça Sempre que decido Te dizer ou não Eu sei que é amor E sinto pra valer Mas com você eu dou A cara pra bater Se eu te peço um beijo Mata meu desejo Tira o meu sufoco Com o seu prazer Eu sei que é amor E sinto pra valer Mas com você eu dou A cara pra bater Se eu te peço um beijo Mata meu desejo Tira o meu sufoco Com o seu prazer Como que eu faço pra tirar da cabeça Sendo que você não sabe o meu coração Sendo que você não sabe o meu coração Sempre que me pede pra que eu te esqueça Fico num sufoco com essa paixão Eu não sou brinquedo Mas você me pisa Sem querer estia do meu coração Faz minha cabeça Sempre que decido Te dizer ou não As mulheres Eu sei que é amor E sinto pra valer Mas com você eu dou A cara pra bater Se eu te peço um beijo Mata meu desejo Tira o meu sufoco Com o seu prazer Eu sei que é amor E sinto pra valer Mas com você eu dou A cara pra bater Se eu te peço um beijo Mata meu desejo Tira o meu sufoco Com o seu prazer Vamos se apaixonar Magno Malviso Arrocha Sertanejo do Brasil Arrocha Arrocha Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite Que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor E agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Me pede socorro Que sabe vou te salvar Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Que sabe um dia Eu volte a te procurar Eu quero convidar Com muito prazer Estourado na Bahia e no Brasil Meu amigo Juninho Trimbala O Arrochê da Bahia Alô, Magno Vamos embora, parceiro Vai, vai, vai Arrocha, amor Vem, vem, Adenadinha Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo nem vim E aí, Magno Falei pra ela, parceiro Não vai ser tão fácil assim Ela me dê nas mãos, meu bem Aí o bicho pega Quando você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar, mamãe Qual a melhor saída Eu já sofri por amor Mas agora, vamos embora, Magno, curtir a vida Vai só, galera aí, meu bem Chora, me liga Vai embora, meu beijo De novo Arrocha, vai, vai Me pede socorro E sabe vou te salvar Arrocha, vai, vai, vai Chora, me liga E para pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia Tá legal, venha, venha, mãe Vai, vai Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar O quê? Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Te falei, não foi amanhã Você sabia que eu era assim Paixão E uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me tem nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Quem já sofreu por amor aí Joga a gachaça pela tempo e vamos lá Curtir a vida Chora, me liga E para pelo meu destino Pode, 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 pode Me pede socorro Quem sabe um dia Eu volte a te procurar Para Juninho Tem mala O Rochera Bahia Estarado Todo o Brasil E nesses skates Obrigado, gente Sucesso Para Juninho Oh, paixão Magno Alves Não vem que não cola Se eu tivesse o poder de me preletro soltar Mudava pra pedir o meu destino de encontrar Durante muito tempo acreditei nessa paixão horaz A sua máscara caiu Isso doeu demais Não adianta chorar E tá bem como o teu Não adianta ligar Que eu não vou atender Ouça meu conselho Se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Valeu, Edu Valeu, Manoel Obrigado pelo abraço Pelo carinho em vocês Obrigado pelo apoio Oh, paixão Senhor O nosso amor se foi Partiu pra outra timo Será Você já não é mais a blusa Da minha navela Você estilhaçou meu coração Agora quer colar Não vem que não cola Se eu tivesse o poder de me preletro soltar Mudava pra pedir o meu destino de encontrar Durante muito tempo acreditei nessa paixão horaz A sua máscara caiu Isso doeu demais Não adianta chorar E tá bem como o teu Não adianta ligar Que eu não vou atender Ouça meu conselho Se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Não adianta chorar E tá bem como o teu Eu não vou atender Ouça meu conselho Se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Jorginho Bobo na percussão Magno Alves ou Rocha Acerta a noite do Brasil Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Joga Vai 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 Boa beija-flor Vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Boa beija-flor Você não vai mais zombar do meu amor Vai sentir o amago de outras bocas Lembrando o meu sabor Taca forró No mundo mais Gente, curte aí Ei, paixão Olha forró Vai E vai Olha o mundo bem gostoso Você não sabe o que é amor Nem tampouco paixão Se soubesse de verdade Não maltratava meu coração Parece um beijão Porque vai de boca em boca por aí E suga todo meu amor Depois de jovem foi o fim Agora não tô mais disposto a te dar meu mel Procure logo no valguém pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui Sua vida de aventuras Você vai seguir Vai, vai Boa beija-flor Vai Vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque o meu troco Você não me merece Boa beija-flor Você não vai mais Zombado, meu amor Vai sentir o amago de outras bocas Lembrando o meu sabor Você não sabe o que é amor Nem tampouco paixão Se soubesse de verdade Não maltratava meu coração Parece um beijão Porque vai de boca em boca por aí E suga todo meu amor Depois de jovem foi o fim Agora não tô mais disposto a te dar meu mel Procure logo no valguém pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui Sua vida de aventuras Você vai seguir Comigo assim Boa beija-flor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece Boa beija-flor Você não vai mais Zombado, meu amor Vai sentir o amago de outras bocas Lembrando o meu sabor Arrocha aí! Ei, paixão! Quem tá apaixonado aí? Vamos se apaixonar, vamos curtir E vai, e vai, e vai, e vai Essa mulher hoje vai me matar no rucu-vucu No rucu-vucu No rucu-vucu Precisa ver o remeleço que ela faz Ando de traçar a frente como de frente pra trás Essa mulher vai me matar no rucu-vucu No rucu-vucu No rucu-vucu Precisa ver o remeleço que ela faz Ando de traçar a frente como de frente Essa mulher vai me matar no rucu-vucu No rucu-vucu No rucu-vucu Precisa ver o remeleço que ela faz Ando de traçar a frente como de frente pra trás É rucu-vucu É rucu-vucu A noite inteira E pra mulher doideira Ela é boa demais Ela requebra, atacando todo mundo Em cima de mim, subindo, chorando, querendo mais É rucu-vucu É rucu-vucu É rucu-vucu É rucu-vucu Precisa ver o remeleço que ela faz Ando de traçar a frente como de frente pra trás Essa mulher vai me matar no rucu-vucu No rucu-vucu No rucu-vucu Precisa ver o remeleço que ela faz Ando de traçar a frente como de frente pra trás Essa mulher vai me matar no rucu-vucu O rucu-vucu O rucu-vucu Precisa ver o remeleço que ela faz Ando de traçar a frente como de frente pra trás É rucu-vucu É rucu-vucu É rucu-vucu É rucu-vucu Precisa ver o remeleço que ela faz Ando de traçar a frente como de frente pra trás Outra E pra mim Vai, e vai, e vai, e vai Outra em mão na nada Magno Alves do Arrocha Sertanejo do Brasil Ei, faz um coração aí, vai, vai, vai E faz um coração aí E se declara, e se declara E faz um coração aí E se declara, se declara E faz um coração aí E se declara, se declara E faz um coração aí E se declara, se declara E faz um coração aí E se declara, se declara Tem gente que pede o amor só porque tem vergonha de dizer te amo, te amo E fica sozinha no canto Não dá o braço a torcer Mentiras, é fácil resolver Tem gente que pede o amor só porque tem vergonha de dizer te amo, te amo E fica sozinha no canto Não dá o braço a torcer Mentiras, é fácil resolver Quando o coração bate o pé E fala o que quer A coisa tá sem jeito E fica mais difícil esconder E resolver Tirar você do peito E faz um coração aí E se declara, se declara E faz um coração aí E se declara, se declara E se declara, se declara E faz um coração aí E se declara, se declara E se declara E se declara, se declara E faz um coração aí E se declara, se declara Tem gente que pede o amor só porque tem vergonha de dizer te amo, te amo E fica sozinha no canto Não dá o braço a torcer Mentiras, é fácil resolver Tem gente que pede o amor só porque tem vergonha de dizer te amo, te amo E fica sozinha no canto Não dá o braço a torcer Mentiras, é fácil resolver Quando o coração bate o pé E fala o que quer A coisa tá sem jeito E fica mais difícil esconder E resolver Tirar você do peito E faz um coração aí E se declara Coraçãozinho, coraçãozinho Faz um coração aí E se declara E se declara E faz um coração aí E se declara E se declara Oh, maixão! Magno Alves, o arrocha sertanejo do Brasil O amor como você nunca viu Arrocha amanhã Bom salar de amor Beijo no tio no coração Magno Alves, pra você se apaixonar Não vou mais acreditar No que me fala Por favor, não me procure Nem me procure Nem me ligue mais Mas você de vez em quando Me provoca só pra mim Tirar a paz Beijão! E eu que pensei que já te conhecia Todo dia você faz uma loucura Você usa o meu medo Meu amor, o seu segredo Basta só viver feliz E me procura Vê se me esquece Vai, vai, vai Desaparece Delícia da minha vida Não faz com ele assim O que já fez pra mim Ninguém merece Não jogue fora Quem te adora Toma juízo Seu amor só de vez em quando Eu não preciso Um abraço Um abraço ao meu parceiro Meu amigo Adson Um abraço ao meu parceiro Não vou mais acreditar No que me fala Por favor, não me procure Nem me ligue mais Já estava me curando Mas você de vez em quando Nem provoca só pra mim Tirar a paz E eu que pensei que já te conhecia Todo dia você faz uma loucura Você usa o meu medo Meu amor, o seu segredo Basta só viver feliz E me procura Quem tá passando? Vê se me esquece Bastinho, bastinho Desaparece O quê? Da minha vida Não faz com ele assim O que já fez pra mim Ninguém merece Não jogue fora Quem te adora Desgramada Toma juízo Seu amor só de vez em quando Eu não preciso Oh, vai já Isso é Magno Alves O arrocha sertanejo do Brasil Um amor como você nunca viu Vai! Quem tá apaixonado aí? Vai cantar bem alto comigo Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou um pássaro de fogo O quê? O quê? Que canta seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero seu amor bandido Com você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Só as mulheres Não diga que não Que lindo Não nega você Quero ver só as mulheres Agora baixinho Diz pra mim Tô longe do chão Nas asas do sonho Um ao seu coração Permita sentir Cavalga em meu corpo Minha eterna paixão Ei, Jane Vai se entregar pra mim Agora eu quero ver A galera que tá beba E cachaçada Cantar com o Magnol Os no boteco Traz um uísque pra mim aí, meu filho O que será que tá acontecendo? Oh, trem! Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudades de você Por que será que deu seu telefone? Se ligo pra você Você nem liga Se não atende Então me desespera Será que a mulher que eu quero Não passa a Dilma Quem tá apaixonado Canta comigo aí Não, não pode ser Bastinho Que era tudo mentira O que me dizem Teu olhar Não, não pode ser Não faço Tu amor O jogo Te faz Meu empresário Meu empresário Meu amigo Ramos Meu amigo Clevinho Meu amigo Nescal Traz um litro de uísque pra mim aí Que eu vou beber até o mais seu dia Rádio no Acordeão Com participação linda Obrigado pelo carinho, meu patrão Que Deus te abençoe Obrigado, obrigado Ô, trem Já é tarde É quase madrugada e não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não durma sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo Lembrando dos momentos que passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha este ver os meus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá Agora que já vim posso sonhar De ver as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Ainda não usa a guitarra, Marcelo no violão Ainda no sax Jorginho Bobo na percussão Pé de pano, meu amigo, na sanfone Jorginho na acordeão de convidado especial Aindaíto nos teclados Marcelo nos violões Vamos chamar aqui Pra fazer um som com a gente Nosso amigo Magno Alves Chega aí Chega aí Obrigado, Edir Maraéu Pelo carinho de vocês mais uma vez Vamos lá então Vamos fazer um som Que está no nosso mais novo DVD Mais ou menos assim Percinha na palminha da mão Joga Bate na mão na mão Bate na mão na mão E Piaú Joga a mão pra cima aí O nosso almoço foi partir pra outra atmosfera Você já não é mais a musa da minha novela Você estilhaçou meu coração e agora quer colar Não vê que não cola Se eu tivesse o poder de teletransportar Voltava pra impedir o meu destino te encontrar Durante muito tempo acreditei nessa paixão voraz Busca a mão aí da gente, ó A sua máscara caiu Isso doeu demais Não adianta chorar, tentar me comover Não adianta ligar, eu não vou atender Escuta meu conselho, se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Não adianta chorar, tentar me comover Não adianta ligar, eu não vou atender Escuta meu conselho, se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer O nosso almoço foi partir pra outra atmosfera Você já não é mais a musa da minha novela Você estilhaçou meu coração e agora quer colar Não vê que não cola Se eu tivesse o poder de teletransportar Voltava pra impedir o meu destino te encontrar Durante muito tempo acreditei nessa paixão voraz A sua máscara caiu, isso doeu demais Não adianta chorar, tentar me comover Não adianta ligar, eu não vou atender Escuta meu conselho, se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Não adianta chorar, tentar me comover Não adianta ligar, eu não vou atender Escuta meu conselho, se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Não adianta chorar, tentar me comover Não adianta ligar, eu não vou atender Escuta meu conselho, se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Não adianta chorar, tentar me comover Não adianta ligar, eu não vou atender Ouça meu conselho, se eu fosse você Mudava de planeta pra me esquecer Oh, paixão! Eita, Magno Alves! Obrigado, Edu e Maraial, obrigado, Tenente Ramos Obrigado, Magno, que Deus abençoe vocês Parabéns pelo dever de namorado, viu? Magno Alves! Isso é pra chorar! A gente chora! Uma salva de palmas pra nosso Senhor Jesus Cristo Todo mundo aí! Obrigado! Olá, galera maravilhosa! Um beijo do coração em vocês! Fiquem todos com Deus! Que Deus abençoe a cada um de vocês! A todo o meu Brasil, a todo o meu Nordeste Que apoie o Magno Alves! A minha Bahia, a minha Minas Gerais Mato Grosso do Sul São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte Aquele abraço, obrigado, obrigado E Deus abençoe a todos vocês! Tchau! Fiquem com Deus! Tchau! 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 Cadê as mulheres solteiras e apaixonadas? Tchau! Obrigado por tudo! Obrigado, meu Jesus Cristo! Obrigado, meu Deus! Obrigado por tudo! Tchau! 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 Música Amém. Amém.